A gente começa o programa de hoje fazendo um alerta e trazendo informações para os concurseiros que são muitos aqui no nosso Piauí, aqui na nossa Teresina, que o Ministério Público do Piauí ingressou com uma ação contra a Fundação Municipal de Saúde de Teresina apontando irregularidades em vagas para pessoas com deficiência no novo concurso público da pasta municipal. O Emanuel Pereira tem mais detalhes, vamos acompanhar. O concurso da Fundação Municipal de Saúde, cujas inscrições terminariam no último dia 20 de maio foi alvo de ação civil pública devido a irregularidades no edital. Após notificação, a FMS atendeu ao pedido e retificou as demandas pleiteadas. Segundo o Ministério Público, o edital do concurso da FMS tinha várias irregularidades relacionadas às pessoas com deficiência. Além de descumprir a reserva mínima de 5% das vagas para esses candidatos, não havia garantia de gratuidade na inscrição e também foi estabelecido um prazo para o laudo pericial de pessoas com deficiência permanente. O edital, primeiro, ele não previa cadastro de reserva para pessoa com deficiência em alguns cargos. Então, os candidatos com deficiência sequer podiam optar por se inscrever para vagas, mesmo não existentes agora, mas as que pudessem abrir durante a validade do concurso. Segundo o laudo médico, que tinha prazo de 12 meses, e nós dissemos que tem uma lei estadual que diz que quando a deficiência é permanente, esse laudo tem prazo de validade indeterminado. Então, esse prazo não poderia ser cobrado. Outra irregularidade diz respeito ao momento da avaliação de compatibilidade, que deve ser realizada na etapa de estágio probatório. Pelo edital, seria feito no momento da avaliação, aquela avaliação médica de aptidão física, e aquilo os tribunais já julgaram que não é possível. Nós temos o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência que diz que essa avaliação só pode ser feita durante o estágio probatório. O Ministério Público do Piauí também solicitou a prorrogação das inscrições por mais 10 dias às pessoas com deficiência. A FMS reabriu as inscrições a todos os públicos até o dia 17 de junho. Tá aí, informações a respeito desse concurso. Todo concurso prevê ali uma quantidade X de vagas, dependendo do número de vagas gerais para pessoas com deficiência, o Ministério Público está sempre de olho. A doutora Marlúcia Evaristo também acompanha de muito perto. Ela que levanta a bandeira da causa já há muitos anos e está sempre muito atenta em relação a isso, seja nesse concurso, outros concursos, em outros eventos, por exemplo, que porventura desrespeitem o direito adquirido das pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto